De maneira geral, assim, foi um desafio porque era esporte, né? Eu nunca tinha apresentado nada de esporte, esporte. Eu evitava, assim como eu falei com o G4 Brasil, que a gente evitava de fazer gracinha, não sei o quê. No começo, até por conta de ser, pô, é o moleque do Castelo Rá-Tim-Bum que tá apresentando o programa de futebol? E aí, tipo, no começo foi bem assim mesmo, fazendo feijão com arroz, fazendo o básico, até pra ser, tipo, um cartão de visitas. Olha, pessoal, eu sou apaixonado por futebol, segundo vocês. Eu gosto de futebol, eu assisto futebol, eu assisto o Campeonato Graves. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que de maneira geral, assim, foi um desafio porque era esporte, né? Eu nunca tinha apresentado nada de esporte, esporte. Como eu disse nos programas do passado, eu já tinha entrevistado para o atleta, já falado sobre isso, tal, não sei o quê. Só que apresentar um programa de futebol, um programa de esportes, é diferente. Gente, o tema é diferente, a temática, a preparação é diferente e, assim, e futebol exige muito, exige muito estudo porque, assim, é muito dado histórico. Futebol é, tudo é referência. Se você parar pra pensar assim, se você for assim, ah, o Christian, a primeira pergunta vai ser, qual Christian? O que jogou no Corinthians? O que era o zagueiro? O volante? Ou o centroavante que jogou no Cristiúma? Sabe, futebol é muito isso. Então, assim, é um eterno aprendizado. Porque as coisas não mudam facilmente, né? Não mudam tão rápido. Mas como é que... Mas as coisas estão sempre acontecendo, né? Os técnicos estão mudando de time, então, assim... E eu lembro que a mecânica de apresentar não me deu nervosismo. Porque, assim, o falar com a câmera, o ler um TP quando necessário, trabalhar com uma grua, chamar um link, essas coisas, isso aí sempre foi muito tranquilo, porque depois de muito tempo fazendo, você acaba ficando mais tranquilo. Mas o assunto em si me gerava um certo nervosismo justamente por isso. Porque é um público também muito apaixonado. Se você acaba citando um dado ali que não é o real, você acaba se confundindo, no caso, né? Tipo, falando... Ah, ele tem... Esse jogador aí, o Thiago, tem oito Copas do Brasil e três brasileiros. Não tem! Ele tem sete e meio, porque o título de 88 pode ser questionado por conta... É o agulha no palheiro. E, assim, é muito sensível. É um assunto muito sensível. Então, no começo, eu evitava... Assim como eu falei com o G4 Brasil, que a gente evitava de fazer gracinha, não sei o quê. Porque, no começo, até por conta de ser... Pô, é o moleque do Castelo Rá-Tim-Bum que tá apresentando o programa de futebol? Até por conta disso também, eu acho que tinha uma preocupação até minha no tipo de... Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou fazer quadrado, como a gente chama. Que é do tipo... Feijão com arroz, né? Exato. Você recebia a bola, tocava de lado. Desarmava aqui, igual jogador. O volante ali. Desarmei, toca pro lado e bota o jogo aí. E aí, tipo, no começo foi bem assim mesmo. Fazendo feijão com arroz, fazendo o básico. Até pra ser, tipo, um cartão de visitas. Ó, pessoal. Eu sou apaixonado por futebol, segundo vocês. Eu gosto de futebol. Eu assisto futebol. Eu assisto o campeonato Braves. Vamos lá, vamos lá. E hoje já não. Hoje já dá pra ter um pouco mais de liberdade. Eu tento levar um pouco pros programas que eu apresento, pelo menos. Uma jovialidade ali. Uma coisa que eu acho que, assim, acho que tem sempre essa discussão se a TV está perdendo o seu público pra internet e tudo mais. Assim, o seu público está se esvaindo. O moleque novo já não torce nem pra time de futebol. Torce pra um time de esportes. Ele torce pra Fulha, em vez de torcer pro Flamengo. Sabe essa coisa? Então, tipo, eu tento fazer com que o programa, pelo menos os programas que eu apresento, que eles fiquem um pouco mais atualizados, mais correlacionados com o que a gente vê na internet. Sempre com, sei lá, buscando um meme, buscando alguma coisa que a gente vê na internet pra que seja interessante. Porque não são coisas diferentes. É um vídeo. Assim como a gente tem vídeo na internet, a gente tem um vídeo na TV. É só o jeito de assistir que a gente está vendo diferente. Daqui a pouco as coisas vão... Você vai nem saber direito. Você vai estar assistindo a ESPN por um, sei lá, por um outro jeito que não é na TV. Mas é ali. É aquilo. Acho que só o jeito de fazer é que muda. E eu acho que sim. Acho que já mudou bastante. Não só a programação das TVs em geral, mas estão descobrindo ainda como fazer esse mix das duas coisas. E eu tento diariamente estudar um pouco. E uma coisa que eu sempre faço é fazer com que o cara que está no Twitter, ele participe. Que ele está participando com a gente, ele participe. Porque não dá pra TV ser essa quarta parede que não fale mais com a audiência, sabe? Os tempos são outros. Acho que a TV tem que ter um pouco de internet. Vai continuar sendo TV. E tem coisas que, por exemplo, a ESPN, por exemplo, o canal esportivo, vão continuar sendo coerentes. E foi uma das escolhas da minha profissão ter ido pra ESPN e trabalhar lá. Você nunca vai querer saber o resultado do jogo do seu time no dia seguinte. Você quer saber na hora. Seleção Brasileira está jogando? Eu quero assistir na hora. Por isso que o conteúdo de uma ESPN, por exemplo, é um conteúdo que vai ser sempre relevante, não importa por onde você assista. Você vai querer assistir naquele momento, que é o esporte. O esporte traz isso. Diferente de uma série que você vai assistir. Você está assistindo o quê? A sexta temporada de Friends? A sexta temporada foi gravada em 1912. Mas tudo bem. É diferente de conteúdo de ficção. O esporte, não. O esporte você quer saber ali na hora. E por isso que eu acho que... E eu fiz essa opção por migrar também pro esporte por conta disso. E você falou aí da ESPN, que você ficava olhando os programas e falava Nossa, queria perguntar isso. Então você assistia a programas esportivos? Sempre teve esse hábito? Muito. Eu gostava da ESPN já antes de ir pra lá. Muito. Era o canal que estava sempre aqui. Na verdade. De verdade, assim. E agora... E não é porque eu estou lá, não. Porque eu já falei isso desde sempre, assim. Ficava lá assistindo o dia inteiro. Debate. Aí depois ia pro programa lá o Agora. Na época era isso, né? Tipo, o Agora. Aí depois, final de semana, tinha os jogos de futebol inglês. Não sei o quê. Sempre foi um canal que eu admirei bastante. Ainda mais por ter essa pegada de TNBA, que é algo que eu gosto bastante também. Sabe? Os esportes americanos. Então, assim. E é muito louco pensar que eu estava no sofá, muitas vezes assistindo. E hoje eu posso apresentar, assim. Por isso que eu falo com orgulho que eu sou apresentador da ESPN. Porque é muito louco. Eu sempre fui fã mesmo. Eu assistia muito. E você criou esse hábito de assistir os programas esportivos com o seu pai. É isso? Pode contar um pouquinho? Sim. Era basicamente isso, assim. A gente... Meu pai era... Meu pai era um torcedor do Flamengo barra Santos. Porque ele morava no Rio. Depois o São Paulo mudou pro Santos. Porque ele morava aqui. E eu era apaixonado pro futebol. E eu lembro... Uma cena que eu lembro perfeitamente, assim. Claro que jogava a bola com ele e tal. Não sei o quê. Aquela coisa, né? Tipo, de jogar a bola com o pai. Ficar chutando pro pai a bola e tal. Mas uma coisa que é muito marcante na minha vida. É acordar domingo de manhã. E do tipo... Como eu falei, a casa era uma casa muito pequena. A gente era muito humilde. Morava num apartamento de um dormitório. Ali no centro da cidade. Então, assim. Tipo... E tinha na cozinha uma televisãozinha. Que era uma televisãozinha verde. Daquelas verdes atrás. Assim, bem antigas. Que mudava o canal na mão e tal. E com a antena. Que mal pegava alguns canais. E pegava... A TV Cultura, se não me engano. E eu lembro de acordar de manhã. E assistir com ele, tipo, campeonato alemão. A TV Cultura. Aí, tipo, desafio ao galo. Era todo tipo de futebol. Todo tipo de futebol. Não importa o time que estivesse jogando. A gente ficava ali. E era a gente de estar com ele também. Tinha aquela coisa junto. E aprendendo um pouco, sabe? Então, acho que a paixão pro futebol vem bem dele, assim. Pelo que a gente viu também. Você é São Paulino. E parece que não tem problema em falar isso, né? Não, não tem problema. De comentário, de algum... Na rede social, alguém fala Ah, você tá dizendo isso porque você é São Paulino. Ou para de falar mal do Palmeiras e do Corinthians, enfim. Teve alguma retaliação? Não, acho que nunca teve. Sabe por quê? Porque, de certa forma, sim, eu sou São Paulino. Isso... Tá nas redes sociais, tem foto e tal. Mas, assim, eu sou São Paulino, eu sou torcedor, mas eu não sou louco. Eu sou uma pessoa coerente, sabe? Eu acho que esse... E eu não sou um torcedor passional. No sentido de, tipo, eu não vou fazer tudo pelo time que eu torço. Sabe? Como algumas pessoas parecem que fazem. E... E se o meu time tá mal, eu quero que o meu time fique melhor, eu quero que o meu time vença, sim. Mas eu tenho que analisar de maneira crua e fria o que que tá acontecendo porque o time tá mal. É uma má administração, entendeu? Então não dá porque... E ainda mais sendo um apresentador dos programas de esportes, não dá pra ser parcial por conta do meu time. E do mesmo... E tanto é que eu já fui chamado de corintiano, já fui chamado de palmeirense, já fui chamado de flamenguista, já fui chamado de várias outras coisas. Porque se eu elogio o Flamengo, que tem uma administração ótima dentro de campo, não fora de campo, porque eles têm vários deslizos, mas tipo... Se eu elogio o Flamengo, o time do Flamengo de 2019... Ah, mas também você é flamenguista. Vocês da imprensa, vocês são flamenguistas, que vocês querem... E não é... No ano seguinte, se o Flamengo estiver mal e você fala que o Flamengo... Ah, o Flamengo não está mal, realmente, né? Perigo até do Flamengo ser rebaixado. Um exemplo aqui, o Flamengo não pode ser rebaixado, mas... Não pode ser rebaixado, não. Não tem possibilidade. Hoje, ser rebaixado, mas tipo... Ah, porque você é contra o Flamengo, porque vocês odeiam o Flamengo. Isso, pra mim, é o maior exemplo de que você está fazendo o trabalho certo, trabalhando com futebol. Quando você é odiado por todo mundo e amado por todo mundo. Porque se o torcedor corintiano quer te xingar porque você está falando mal do Corinthians, e o torcedor palmeirense está te xingando porque você está falando mal do Palmeiras... Na verdade, você não está falando mal, você está criticando algo que você pode... O Palmeiras joga mal hoje. Está jogando mal. Poderia jogar melhor. No fundo, eu estou querendo o melhor para o Palmeiras. Eu não estou falando o pior para o Palmeiras. Mas na cabeça do torcedor, é meio complicado. Na cabeça do torcedor, não dá para medir. Mas acho que esse é um bom termômetro. É quando você é chamado de flamenguista, chamado de botafoguense, chamado de palmeirense, de corintiano, e as pessoas acabam até confundindo. Mas ele não é São Paulino? Por que ele está falando bem de tal coisa, de tal time? Porque isso merece ser elogiado. É basicamente isso. E esse é o papel do jornalista, saber diferenciar o que é a sua paixão do que com que ele trabalha. Mas, de certa forma, eu não vejo problema de falar o clube por conta de justamente isso. Eu tenho bem claro qual é a minha função dentro do programa. E esse cara apassional, esse cara que, ele vai querer te matar de qualquer jeito. Ele vai querer te matar de qualquer jeito. Não adianta. Ele vai querer que você pare de falar do time dele. Porque quem pode falar do time dele é só ele. Verdade. E no fundo, parece que assim, nem adianta muito esconder. Às vezes, porque como você falou, uma hora você vai ser São Paulino, outra hora vai ser palmeirense. Depende do que você vai estar falando, né? Exato, exatamente. Mas eles, às vezes, não entendem muito. O clubismo cega as pessoas. Ah, o clubismo é uma religião muito mais forte que qualquer outra, Thiago. O clubismo, ele é inexplicável. E voltando nesse lado do torcedor São Paulino, teve uma época que vocês estavam lá na TV Cultura e você recebeu o Rogério Ceni, né? Bateu até um pênalti, né? Foi no Turma da Cultura. O sonho de muitos torcedores do São Paulo, né? Como é que foi isso? Foi no Turma da Cultura. Era um programa pra falar sobre futebol, lógico. E eu tava nesse programa, lógico, São Paulino e tal, não sei o que. Vamos botar nesse programa um dia pra apresentar. Apresentei com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni tava lá, ele, né? De calça social, sei lá, de sapato. E colocaram um gol lá, né? Falei assim, Luciano, vai bater um pênalti nele, né? No meio do programa, ao vivo. Vou bater um pênalti nele. Vamos lá, Rogério. Nossa, era a minha vontade, né? Imagina, fazer um gol no Rogério. Muito legal, né? Eu cobrei e bati na trave. E aí, do tipo, ficou muito engraçado, né? Porque parece que não foi nem um pouco combinado. Eu não sou tão bom ao ponto de... Ah, não, você tá a trave, você não sou tão bom assim. E, no fim das contas, ficou engraçado. E foi até em... Já que estamos falando que eu sou São Paulino, foi até em respeito a toda a história do Rogério que ele construiu no São Paulo, que eu não fiz o gol. Um recado pra você, Rogério. Obrigado. E você lembra de ter passado por alguma saia justa? Justamente porque ainda tava começando no assunto? Começando por... Eu acho que, assim, não foi... Não foi engraçado, na verdade. Um dos momentos mais tensos... Eu tive, assim, momentos marcantes. Acho que já na ESPN, assim, em tão pouco tempo, né? Mas eu tive momentos marcantes. Saia justa... Eu vou citar outros que não são saia justas, mas que foram, assim, desafiadores. Por exemplo, o incêndio no Ninho, do Urubu, né? Porque, assim, eu apresentava o primeiro programa ESPN Bom Dia. Começava 9 horas da manhã, terminava meio-dia. Naquela época era esse o horário, 3 horas de programa ao vivo. O incêndio aconteceu de manhãzinha, né? No começo da manhã, 5 e pouco da manhã. E, geralmente, eu chegava na TV umas 6, 6 e pouco, né? Pra se preparar pro programa, tal, não sei o quê. E aí a gente chegou, tudo aquilo acontecendo... Luciano, corre! Porque a gente vai entrar no ar. Porque a gente tem que noticiar isso. E, beleza. Isso foi um momento bem desafiador, assim, porque, basicamente, a gente não tinha muita informação do que tava acontecendo lá. Você tinha algumas imagens aéreas de um incêndio. Você não tinha informação de se haviam vítimas, do que que tinha atingido, de como teria começado, etc. E isso foi um desafio bem grande, assim, pra mim. Porque eu fiquei ali... Nesse dia, eu lembro que eu fiquei, tipo, umas 4 horas e meia, 5 horas no ar, do, tipo, as equipes... Eu via, assim, fora, e aí estava dentro do estúdio. Todo mundo correndo, tentando apurar a equipe no Rio, não sei o quê. E ali no ar, assim, tipo... Estamos ao vivo com imagens do Rio. Foi um negócio muito desafiador. Foi uma das coisas mais desafiadoras que eu tive até hoje, trabalhando com esporte. Agora, momento tenso, assim, tenso, de, tipo, uma saia justa, foi o Rosenberg, ex-diretor de marketing do Corinthians, no programa que apresentava, no ESPN Bom Dia. Eu acabei perguntando pro Rosenberg a respeito dos naming rights da Arena Corinthians, naquela época, né? Rosenberg, como que estão os direitos do naming rights? É uma cobrança que já era uma promessa há muito tempo, que existe e nunca foi concluído. como é que... E ele acabou sendo... Ele foi extremamente infeliz, indelicado. Aí podem dar o adjetivo que quiserem, que ele acabou comparando essa questão a uma mulher com HIV, na época. Tanto que custou o cargo dele no Corinthians. Ele acabou caindo no Corinthians por conta disso. Só que, assim, aquilo foi tão impactante pra mim, que na hora... Sabe quando o cara começou a falar aquilo? É um negócio tão absurdo o que ele tava falando que eu travei, assim, sabe? É um negócio muito louco, assim. E olha que, tipo, já fiz muita TV, já fiquei em muitas situações ali, sabe? Tensas. E eu lembro que ele tava falando... Sabe quando você fala assim... Não, isso não... O que ele tá querendo dizer? É isso mesmo que eu tô... E realmente foi algo bem impactante pra mim, assim. Foi algo que me tirou ali do eixo no programa. Com certeza, esse foi um dos momentos mais delicados que eu passei, assim, na frente da ESPN. Complicado. Eu não lembrava disso. E você tem referência no jornalismo esportivo antes de entrar na ESPN e depois isso se intensificou estando ali no dia a dia de esporte? Quais são as suas referências no jornalismo esportivo? Eu acho que tem caras que eu admiro, assim. Eu sempre gostei. O PVC é um cara que eu admiro muito, assim, por conta do seu conhecimento. E sempre admirei desde a época da ESPN, né? Na ESPN mesmo, caras que eu acho... E sempre assisti com... Sabe? Com vontade de querer bater um papo com esse cara. Tipo, o Paulo Calçade, por exemplo, que eu assistia na época, sei lá, na época da... Dá pra dar record. Sabe? O negócio assim, pô, esse cara tão legal. Tipo, naquela ESPN lá também. É um cara que eu admiro bastante. Hoje eu trabalho com pessoas que são, assim, exímios profissionais, como o Mário Marra, que é um cara que também conhece muito de futebol. Já viveram muito futebol. Tive o privilégio de conhecer e trabalhar com o Everaldo Marques, que eu acho que é um dos maiores narradores desse país. Que é um cara que tem um jeito mega peculiar de narrar. São tantas pessoas que, lá dentro da ESPN mesmo, eu admiro, né? Que às vezes seria até injusto eu citar um ou outro, assim, sabe? E voltando um pouquinho na fala que você comentou, que tentava fazer o arroz com feijão ali, justamente até pra não falarem. O que o cara do Castelo Atmo está fazendo ali? Chegou alguma coisa do tipo pra você? Puta, o que o Lucas Silva e Silva estão apresentando na ESPN? Chegou algum tipo desse comentário? Vários, né? Vários. Acho que chega até hoje. Às vezes os caras entenderam que, assim, que eu sou meio que, tipo, o apresentador que você pode zoar que ele vai te zoar de volta. Eles entenderam que, assim, a gente fala de igual pra igual. Que, tipo, ele vai mandar uma mensagem que eu vou lá, não vou deixar barato e tal. Eles perceberam meio que isso, assim, e que é o que eu acho muito legal, né? Que fica algo saudável. Mas tem também os desavisados. Os caras que talvez não assistem ESPN estão lá zapeando e passam... Mas como assim? É o moleque do Castelo Rá-Tim-Bum que está apresentando o negócio de esportes? E aí o legal é que já tem uma galera que já está acostumada, porque já faz um bom tempo, de certa forma, né? São três anos aí. E aí uma galera que fala assim... Que já vai falar assim... Pô, mano, em que ano você está? Você está desavisado mesmo. Que é uma galera meio que defendendo, sabe? E eu acho muito legal. Acho que é bacana. Mas sim, tem uma galera que até hoje... E claro que tem muitos que fazem pela sacanagem ali, pela brincadeira. Engraçado. Vira até meme, né? Está fazendo intercâmbio em Marte. Estava onde? Total, total. Os caras brincam. Brincam pra caramba. Eles brincam geralmente do técnico, né? Se um técnico faz uma besteira, é só assim... Pô, o Luciano que está no Mundo da Lua ou o cara que está no Mundo da Lua de fazer assim, sabe? E então, como a gente vai ter que começar do comecinho, Luciano. Você começou muito cedo, né? Na televisão, já com comerciais. Como é que começou tudo isso? Foi ideia da família? Partiu de você? Você já tinha essa vontade de comer da menor? Não, na verdade, não. Assim, eu sempre fui uma criança tímida de certa forma, né? Assim, é incrível pensar isso numa criança... Colocar pra trabalhar na televisão. Uma criança tímida, né? Mas, basicamente, quem fazia alguma coisa relacionada à área artística era minha irmã, que era modelo na época. E a minha diferença com a minha irmã é uma diferença bem grande de idade, assim. A gente tem quase 10 anos de diferença. Ela era adolescente na época e eu era criança. Ela tinha, acho que uns 15, eu tinha 6 anos de idade. E minha mãe, a gente tem de uma família humilde e tal, não tinha com quem deixar, me deixar pra levar a menina pra fazer os testes que tinham que ser feitos. E aí eu acabava indo junto com ela e tal, vai lá, pegava o ônibus lá, ia lá do outro lado da cidade fazer os testes e tal. E aí, um dia, num estúdio que ela tava fazendo um teste pra algum produto, que eu não vou lembrar qual era, tinha um teste nesse mesmo estúdio pro perfil dela, lógico, o teste que ela tava fazendo, e pra um outro perfil que era de crianças, menino de, sei lá, de 5 a 7 anos de idade, alguma coisa do tipo, que eu me encaixava. E aí a produtora de casting que tava lá no dia perguntou pra minha mãe, ah, não quer colocar ele pra fazer? E acredito eu que tenha rolado um papo daquilo, tipo, não, mas ele é muito tímido e tal, ele é muito quieto e tal. E aí eu acabei fazendo o teste de qualquer maneira e acabei pegando. Foi o primeiro teste que eu fiz e eu fiz, assim, a propaganda. E a primeira propaganda que eu fiz foi uma propaganda, inclusive, que ficou bem marcada, que é uma propaganda do Vic Vaporubi, na época, né, dos congestivos antinasal, e ficou tão famosa na época que depois foi sendo renovado, ficou no ar, assim, durante anos. Acho que é meio que uma sina, né, de algumas coisas que eu faço. Porque tinha uma propaganda, ficou anos no ar, depois mudou a lua, anos no ar, quando ela atingiu, anos no ar. Então, tipo, ali foi meio que o start, assim. O começo foi basicamente isso. E aí, acabou atrelando uma coisa, uma coisa foi ligando na outra, comecei a fazer mais propagandas, tal. E algo bem importante, assim, é que, tipo, aquele dinheiro que eu ganhava fazendo propaganda acabou virando uma renda pra casa. Muito importante. Justamente por conta de ser uma família que não tinha muita grana. Então, tipo, aquele dinheiro é importante pra complementar o aluguel, pra pagar as coisas de casa. Então, aí que começou mesmo a minha carreira. E pra superar essa timidez, foi difícil? Acredito que não. Foi tudo muito natural na minha carreira, assim, sabe? Do tipo, não foi muito pensado, não foi muito planejado, assim. Não foi que, tipo, assim como o começo não foi nem um pouco planejado, foi uma obra do acaso ali que tava no teste e tal. Mas nada foi muito planejado porque a minha mãe imaginou que, tipo, eu vou fazer não sei o que, blá, 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 vou atrás de fazer um... Não. Foi meio que dentro da necessidade, basicamente da necessidade de fazer dinheiro naquela situação. a princípio, mas também atrelado a um menino que, supostamente, naquele momento, levava jeito pra fazer as propagandas, pra fingir que tava ali fazendo um personagem, pra se divertir de certa forma. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque comecei a fazer várias propagandas, pegar várias propagandas, propaganda de tudo quanto é coisa diferente, de produto alimentício, tipo de de biscoito a brinquedo, que na época tinha bastante, até que depois de um tempinho já calhou de ter um teste na TV Cultura pra um menino que chamaria Lucas Silvio Silva, um personagem que chamaria Lucas Silvio Silva, de um programa Mundo da Lua, que retratava a vida de uma família de classe média paulistana, tal, e eu me encaixava no perfil e aí fui chamado pra fazer teste lá, assim como outras 300 crianças na cidade de São Paulo. E aí, nesse momento, acho que já não tinha muito... Acabava sendo uma criança meio quieta, assim, meio... Mas não sei o que acontecia, o que, tipo, fazia lá e ia embora, entendeu? Assim, claro que hoje eu não sou nem um pouco tímido, isso acho que... Acho que com o tempo acho que deixei a tímidez de lado, apesar de que ainda existem situações que ainda... Eu acho que isso é notório pra todo mundo, tipo, o que eu faço é um trabalho, e existe meio que um personagem ali, não é que seja um apresentador, existe meio que um personagem, e a vida real é diferente, então, sei lá, em alguns momentos que aquela famosa câmera de casamento que tá passando, que vai, pega você ali numa situação que você tá comendo, eu acho que todo mundo fica com tímidez, etc. Então, assim, mas eu acho que a questão da tímidez, ela foi se esvaindo, assim, e já no Mundo da Lua, por exemplo, já acho que já dá pra perceber que, tipo, de tímido o menino já não tinha muita coisa, sabe? Falando um pouco até do Mundo da Lua e do Tassal Rá-Tim-Bum, o que que eles... essa fase, o que que eles apresentam pra você na vida, assim, hoje? Foi o seu start mesmo nessa vida de televisão? Você considera? Acho que sim, Tiago, acho que Mundo da Lua mais ainda do que o Castelo, né? Porque, assim, a gente pode dizer que, tipo, o Mundo da Lua foi realmente o start, né? Foi o programa que me lançou, foi o programa que me deixou realmente que me deixou conhecido pro mercado de maneira real, assim, não só pro público, mas pro mercado de maneira geral, né? foi o que o que eu tenho hoje, por exemplo, e eu digo com profissão e tudo mais, a gente pode dizer que foi começado a trilhar ali, exatamente, porque por mais que tenha sido, tinham acontecido perrengues lá no passado de propaganda, de não sei o que, aquela coisa das dificuldades que eu falei, acho que o Mundo da Lua é um divisor de águas no levar ou não isso como uma profissão, por mais da pouca idade, levar isso ou não como profissão pro resto da vida. Claro que depois, no futuro, eu descobri que era isso que eu queria fazer mesmo e era um caminho sem volta, assim, meio que, mais uma vez falando, meio que a vida me colocou nesse caminho e eu nem um pouco questiono porque é algo que eu amo fazer. Mas acho que o Mundo da Lua foi esse start e aí o Castelar Tibum veio como o aval final, falou, cara, e é diferente, porque o Mundo da Lua, ele me deu uma exposição bem grande, mas principalmente sudeste do Brasil e tal, por mais que a TV Cultura com suas filiadas TVE, Rede Minas, etc, atingisse o Brasil, o Mundo da Lua retratava uma família de classe média paulistana, então era um cotidiano bem específico, talvez mais vivido no estado de São Paulo, mas claro, abrangendo um pouco de Paraná, lugares mais próximos, mas talvez muito diferente de uma realidade de uma família no Pará e em outras regiões do Brasil, o Brasil por ser tão grande. E aí o Castelo vem como esse sucesso assim, que é um sucesso absurdo, nacional, até internacional, porque hoje eu ainda até vejo isso, que às vezes recebo umas mensagens de uma galera que mora no Chile, que assistia, sabe, umas coisas assim bem malucas, e depois de tanto tempo, uma galera de outro país, é um negócio muito louco. E Castelo, o tema também, esse tema de magia que é notório e todo mundo gosta, e aí me deu uma outra exposição, por mais que eu não tenha sido, por mais que eu não fosse protagonista e tudo mais, mas aí, acho que ali foi o aval final, assim, ó, tipo, cara, olha tudo que tá colocado aí pra você. É isso, né? Não tem dúvida. E ali no Castelo realmente foi o, que aí virou a chavinha do tipo, é isso que eu quero fazer pra minha vida, e que já comecei ali, aí já um pouco mais adolescente, né, dos seus 13, 14 anos, ginásio, pra aquela coisa de, tipo, já começa a pensar em colegial, o que você vai escolher de profissão e tudo mais, e hoje até penso, né, se eu não fizesse isso que eu faço, o que eu faria? Claro que seria algo ligado à comunicação, com certeza, por conta desse começo aí. E o Castelo, é um tipo de produção aqui no Brasil que não, é, fez um sucesso totalmente diferente, eu não sei o que que a gente pode comparar, assim, hoje em dia a um programa do tipo do Castelo, porque, em termos, assim, de produção do Brasil, é, o que que você acha? Por que que fez esse sucesso tão estrondoso, assim? E até hoje faz, né? Eu acho que o Castelo Rá-Tim-Bum é o programa, de certa, em alguns parâmetros, é excelência em matéria de produção de um programa infantil, em termos de entretenimento, educativo, abrangendo vários pontos que, talvez, outros programas não tinham essa preocupação. E a gente tem produções grandes no Brasil que fizeram sucesso, né? Com o público infantil e aí, dos mais variados tipos e diferentes tipos mesmo, do tipo Sítio do Picapó Amarelo, o próprio Vila Sésamo, quando foi adaptado para o Brasil e feito no Brasil, produzido no Brasil, você tem Show da Xuxa e aí um outro estilo de programa mais focado no público infantil e aí os programas de mulheres comandando como apresentadores, aí Mara Maravilha e tudo mais, você tem TV Colosso, você, assim, a gama de programas infantis é gigante, só que muitos deles, lógico, ou a grande maioria, deixando de lado muitas vezes esse ponto que é um ponto difícil de você colocar nessa somatória, que é justamente transformar o programa, que é um programa interessante, de entretenimento, em um programa educativo, que vai além. E assim, a TV Cultura, lógico, por ser uma TV pública e tudo mais, tinha esse enfoque e aí que eu digo que o programa Castelar Timbo é um programa de excelência por conseguir juntar, primeiro que conseguir agrupar ali um grupo de profissionais de extrema qualidade, não só de criação, Cal Hambúrguer, Flávio de Souza e tudo mais, mas roteiristas que também ajudaram, diretores outros que às vezes acabam nem sendo citados, mas produção, a cenografia do Castelar Timbo é um negócio impressionante, se você for parar para pensar, pesquisa, você para para pensar um cenário onde um cenário que tipo, foge um pouco até do cenário que muitas vezes é usado em ficção, com móveis reais de um departamento de marcenaria dentro da emissora fazendo móveis que eram baseados num estudo absurdo, figurino, e assim, não vou me estender muito, mas se você parar para pensar, é tudo feito com muita primazia dentro desse programa, e acho que esse diferencial é um diferencial assim, é muito difícil de ser alcançado, e é por isso que a gente talvez não tenha tido nenhum outro exemplo com essa primazia de programa na TV brasileira, e aí que eu falo, eu acho que o Castelar Timbo é muito melhor produzido que o Mundo da Lua, por exemplo, nesse sentido, porque é um programa que exigiu muito mais, mas o Castelar Timbo não existiria se não tivesse Mundo da Lua, se não tivesse Rá Timbo, se não tivesse Catavento, toda aquela escola TV Cultura para chegar num programa de excelência como o Castelar Timbo, então para mim, imagina o orgulho que é ter feito parte desse programa, não só desse, mas do Mundo da Lua e tudo mais, então para mim é um negócio absurdo, e eu sei que se os alunos dizem Rádio e TV vão estudar história da televisão, com certeza meu rosto vai estar lá, porque são programas que fazem parte da história da TV brasileira. Até um pouco nessa parte, a gente imagina que muita gente te procure para falar dessa época, para comentar, enfim, você se incomoda, você gosta, como você lida com isso? Eu acho um saco, Tiago, nem um pouco, né? É o que eu estava falando, é muito louco, porque assim, porque realmente tem um inconsciente coletivo que age no sentido de tipo, e eu acho que por conta dos exemplos que já aconteceram com outras pessoas que quando alguns artistas ou algumas crianças que fizeram muito sucesso como criança, depois acabaram se desvirtuando, etc, e às vezes acabaram querendo ir por conta de começar muito cedo, alguns problemas psicológicos, sei lá, acaba carretando algumas más recordações do passado, e as pessoas geralmente tentam se afastar, e sempre que foram abordadas em relação a isso, era tentando repelir esse tipo de assunto, exato, virava um tabu, mas para mim não, porque assim, primeiro que eu acho que eu fujo um pouco da média, que é ter conseguido continuar trabalhando, mesmo depois de ter feito programas tão famosos como Castelo Hot in Boom e não ser mais criança, porque realmente é algo complicado de se fazer, porque a criança perde a graça, tem alguns parâmetros assim, a criança não é mais aquela criança bonitinha, não é mais, às vezes o moleque quer fazer outra coisa e tudo mais, e assim, para mim, é totalmente o oposto, e recentemente eu dei uma entrevista para o UOL, e até brinquei com isso, que era falando, quando perguntaram, você tem saudades dessa época? E aí eu até respondi que não dá para cortar a minha resposta na metade, porque assim, a minha primeira parte da resposta é, não, não tenho nem um pouco de saudade de Castelo Hot in Boom e Mundo da Lua, porque, e aí vem a complementação, porque eu vivo todos os dias isso, eu olho na minha sala, tem um rádio do Lucas Silvio Silva aqui, eu abro o meu Instagram, tem milhares de mensagens falando do Castelo Hot in Boom, o quanto foi importante para a formação da pessoa, e o quanto ela quer que o filho dela assista, que o filho tem o nome de Lucas, ou seja, eu não tive saudades ainda, porque não acabou o Mundo da Lua e o Castelo Hot in Boom e não vai acabar, porque eles são muito importantes na vida de muitas pessoas, assim, e na minha, nem preciso dizer, e assim, eu só tenho orgulho, sabe, porque é isso que eu falei, eu sou um privilegiado de tal maneira de ter feito programas de excelência, mas não só isso, e que escola que eu tive, né, porque eu trabalhei, eu falei de pessoas que trabalham por trás das câmeras, né, mas os meus companheiros ali é um negócio absurdo, assim, que pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ter um pai que é o Otano Faguzzo, o vô que é o de Afraços Cubarnieri, um tio-avô do Nino que é o Sérgio Mamberti, então, assim, para mim é só motivo de orgulho e as pessoas às vezes imaginam que, tipo, ah, vou chamar ele de Lucas, ele fica bravo, chamar de Pedro, fica bravo, tem todos esses, tem esses estigmas, existem todos, chamei de Lucas Silva que ele vai ficar bravo, e pelo contrário, ainda mais porque meu nome é Luciano e Lu e Lu, aí é um prato cheio para as pessoas confundirem mesmo, não tem, no caso do Lucas Silva, não tem essa não, e eu acabo brincando bastante com isso, assim, acho que, eu acho que é só orgulho mesmo, e aí entramos no que a Bia tinha falado lá no começo, se não fossem esses programas, o que seria hoje? Será que eu estaria fazendo o que eu faço e o que eu amo tanto? Seria de uma ingratidão enorme eu renegar, ou então não querer falar de um passado que é, primeiro, muito bonito, um passado que é só motivo de orgulho, e um passado que me faz ser hoje quem eu sou, basicamente é isso. E tem alguma história, assim, seguindo essa mesma linha, você falou bastante que os fãs vêm procurar, falando que querem que os filhos assistam e tudo mais, você tem alguma história que ficou marcada para você, de algum contato de um fã? Não, mas aí eu vou explicar por que também, porque assim, porque, quando você se depara com uma história, e aí é um maluco também, porque, sei lá, se a gente for arredondar, são 30 anos de Castelo, 30 anos de Mundo da Lua, sei lá, nesses 30 anos, eu já ouvi todas as histórias possíveis e inimagináveis, se a pessoa chegar para mim e falar assim, puta, eu vou falar um negócio para ele que ele nunca ouviu do Castelo e do Mundo da Lua, vou ser muito criativo, eu sinto informal, a pessoa não vai ser, porque já falaram, e as histórias são iguais, de certa forma, porque, por exemplo, até citei aqui, por exemplo, de pai que deu o nome do filho de Pedro, o nome do filho de Lucas, outros 300 já me contaram essa história, e o que é muito legal, mas já não impacta como impactou provavelmente o primeiro que me chegou e falou assim, meu filho chama o Lucas por causa do Lucas e o Vici, eu falei, eu imagino que a minha reação para o primeiro tenha sido uma reação totalmente diferente da que é hoje do cara que me fala isso, e as histórias são mais variadas, é por isso que é difícil citar uma, mas assim, de nome de filho são, eu já ouvi muitas vezes, das histórias, as mais diferentes histórias, do tipo, às vezes histórias que para a pessoa representa muito, mas para mim acaba não tendo mais sentido porque eu já ouvi, e não é que tipo, não respeite o que significa para a pessoa, mas é que tipo, já virou banal de certa forma, ah, cansei, eu me lembro de sentar no sofá com a minha mãe, com copo de leite na mão e bolacha assistindo o programa, eu já ouvi isso assim, de muitas pessoas, e aí isso, até quando, às vezes eu sou abordado, isso presencialmente, assim, eu tenho até, às vezes eu me policio para não passar um ar de que eu estou, assim, estou dando de ombros para a história da pessoa, porque eu sei que para ela significa muito, aquela história, para mim, como eu já ouvi muitas parecidas, talvez não signifique tanto, e às vezes não abordagem, eu também entendo que, por exemplo, por ter feito parte, isso eu recebo hoje por conta da ESPN também, algumas mensagens do tipo, pô cara, você não, brincando, pô cara, você não sai da minha vida, eu quando tinha seis anos assistia você no Mundo da Lua, quando eu tinha doze assistia você no Castelo, aí depois eu pensei, que era videogame, que os programas de videogame, agora eu gosto, você fica no programa de futebol e você está lá, você é tipo aquele primo que eu tenho na minha vida, o resto da vida, e que eu sempre vejo, mas não vejo todo dia, mas eu vejo de vez em quando, tal, e aí eu acredito que para as pessoas seja muito louca essa reação, de me ver assim, porque faz parte do momento bom da vida delas lá na infância, depois outros momentos acompanhando, e aí se a pessoa chega e fala assim, Luciano, a minha reação por não conhecer a pessoa é, pô cara, tudo bom? Como é que você está? Prazer. E acredito que as pessoas às vezes ficam esperando um tipo, pô Bia, quanto tempo? Tipo, quase como se, mas a gente não se conhece. Acho que acaba confundindo um pouco, sabe? É muito louco. E é algo totalmente único, diferente de outros artistas que fazem sucesso depois de adulto e a pessoa tem às vezes uma, acaba tendo um distanciamento, sabe um pouco mais que é um artista, eu sinto um pouco que às vezes tem uma confusão, que é quase algo familiar para as pessoas por conta da infância estar atrelada e continuar até hoje, sabe? Eu sinto um pouco isso. Pelo que a gente soube aqui, teve uma única tristeza sua na época de gravação, era que era perder o futebol depois da aula. Como é essa história? Existe? Não, existe mesmo, porque assim, porque chegou uma época do colégio que, além da aula, à tarde tinha uma aula extra, sei lá, se era um negócio assim que tipo, a turma da quinta série pode ficar após o final da aula para jogar bola porque a quadra vai ficar liberada uma hora para todo mundo jogar. E eu sempre fui louco para o futebol, né? E é louco como depois de tanto tempo eu vim trabalhar com o futebol. Mas eu sempre fui louco para o futebol, mas não dava para ficar depois do fim das aulas para jogar com os amigos porque eu tinha que trabalhar e como eu disse era muito importante para casa e tudo mais. Era uma responsabilidade já que eu tinha desde criança. E realmente isso é uma coisa que me deixava muito chateado, assim. Mas era o momento de deixar chateado e depois chegava para gravar. Já não tinha mais nem lembrança disso porque gravar na TV Cultura principalmente nessa época era um negócio muito louco porque era diferente de gravar em qualquer outro lugar de trabalhar em outro lugar porque eles tinham um respeito imagina, era um lugar que fazia programação para criança então assim eles levavam ao pé da letra o que é respeitar a criança não só na casa e não só através da tela mas lá trabalhando com criança entendeu? De ter o seu tempo tempo para fazer lição e etc. Então isso era era bem importante para que isso não tenha virado algo maior ou algo realmente que tenha sido que tivesse ficado traumático na minha vida algo assim. Inclusive um dos programas que você mais gostou de gravar segundo eu li no Mundo da Lua foi o episódio lá da previsão do Tetra como é que nasceu esse episódio? Como é que foi gravar? É lógico que naquele momento do Brasil pré-Tetra difícil falar isso né? Pré-Tetra o brasileiro estava há muito tempo sem ganhar um título desde 70 basicamente e aí tinha decepção de 82 da seleção de 82 então tipo era muito falado então acredito que o tema era recorrente por isso era interessante falar do tema futebol também então pra mim foi muito louco gravar e marcou tanto por ser um apaixonado por futebol como eu já disse e assim e e era quase um na minha cabeça era quase um pô vou poder mostrar pra maior galera que eu sei jogar bola mesmo entendeu? Sabe? Era um negócio muito maluco na minha cabeça como se fosse ficção ali e tal tanto é que foi colocado o time de juniores do São Paulo pra fazer as cenas e tal era um time infantil não lembro se era um time infantil juvenil do São Paulo eu falei pô tô jogando com os caras profissionais aqui não era jogando né? na verdade era fazendo as cenas ali então e aí eu lembro de ter ficado muito nervoso como se fosse realmente uma isso eu nunca contei eu nunca contei pra ninguém ter ficado muito nervoso porque tem uma cena que é muito rápida que é uma tem uma falta uma cobrança de falta fora da área e tipo era um menino de 10 anos de idade e tipo e eu o marmanjo de 17 18 lá tipo e era uma cobrança de fora da área e aí pô vamos gravar isso aí Luciano você acha que você consegue chutar no gol? porque assim era longe com barreira ainda né? e eu não consigo consigo e eu lembro de ter ficado muito nervoso mesmo quase uma cobrança de pênalti de Copa do Mundo eu falei assim eu não posso passar vergonha porque pra esse episódio também tinha uma arquibancada com figuração fazia torcida eu tava me sentindo numa Copa do Mundo tinha que cobrar um pênalti ali e aí tipo tinha que cobrar uma falta e pelo menos chegar no gol essa bola sabe? uma coisa assim e aí eu lembro que tipo foi lá batia a falta você vê que eu tô concentrado esse episódio é um episódio que o Luciano tá concentrado em jogar ali é quase quando o vô Orlando fala pra ele concentração e força ele tava realmente compenetrado nisso mas foi um episódio muito especial por isso assim por ser amante de futebol por tanto é que eu acabo citando até hoje e essa questão assim meu pai gostava muito de futebol também então teve todos esses elementos como eu vivesse um dia ali de jogador de futebol que era uma das vontades acho que de toda criança de ah, quando eu crescer eu quero ser isso e isso aqui do jogador de futebol com certeza era uma das minhas vontades lá no passado Interessante e também teve um outro episódio que eu acho que você foi você virou piloto de Fórmula Y esse também foi foi algo marcante pra você? Foi mas nem tanto sabe eu acho que assim foi mas nem tanto porque assim nessa época eu gostava muito de claro, eu sou uma criança da geração do Ayrton Senna então assim Fórmula 1 é algo muito presente e e foi um dos episódios que eu curti muito fazer mas não igual do futebol porque tinha uma tinha umas diferenças porque assim tinha até uma expectativa eu falei meu eu te falo não há um esse não sei quando a gente gravou o Fórmula eu vou pilotar um carro imagina um moleque de 10 anos pensando tipo vou dirigir um carro era essa a minha vontade mas lógico que não me botaram pra dirigir um carro eu acho que acabou decepcionando um pouco isso acho que meio que jogou um balde de água fria no moleque tipo tá bom vamos lá fazer esse episódio tá bom não vou pilotar o carro né é um doblê é um cara que vai fazer então acho que deu uma quebrada na motivada acho que por conta disso ainda bem que no programa de futebol não foi um doblê né então porra ia ser muito excepcionante né ia ser muito excepcionante mas aí dava sem muitos riscos né só chutar a bola ali no carro realmente nada mais coerente do que não botar um moleque de 10 anos pra correr interlagos né agora a gente vai mudar um pouquinho já vamos partir pra uma evolução que depois de atuar bastante como ator e tudo mais você partiu pra apresentação e aí de lá nunca mais saiu como é que foi o comecinho de você na apresentação foi através de um convite da TV Cultura nessa época eu tava fora da TV Cultura eu saí da TV Cultura em 90 94 acredito logo após o Castelatim não tinha nenhum outro projeto ali pra gente fazer acabou meu contrato e acabei não renovando com eles aí eu fui pra SPT fazer outras coisas lá em 97 um tempo depois rolou um convite da própria TV Cultura porque eles queriam fazer um programa um programa jovem eles já tinham uma escola de programas jovens se a gente parar pra pensar o Matéria Prima com o Sérgio Grosma que é o que é incrível mas as pessoas veem hoje o programa do Sérgio Grosma que é o que era o programa livre que era o que era o Matéria Prima as pessoas não fazem ideia de que o Sérgio Grosma tá fazendo isso há tanto tempo e assim e de maneira tão legal e aí a cultura tinha o Matéria Prima tinha o Fanzine tinha vários programas focados no público jovem adulto e nessa época eles estavam sem um programa assim e eles sempre tiveram esse enfoque e aí eles queriam fazer um programa que chamaria Turma da Cultura seria mais de um apresentador tal e aí eles começaram a pensar em alguns nomes e aí é isso que eles tiveram a ideia de chamar não só eu mas a Cintia Raquel também que fez a Biba do Castelo Rá-Tibum e assim realmente foi um eu nunca imaginei apresentar alguma coisa a cabeça daquele momento era ator e realmente foi ali que tudo começou e eu um programa jovem diário que começou com 15 minutos imagino que é um programa de 15 minutos com banda todo dia participação de escola participação na época tinha carta ainda carta, fax faz tempo carta imagina você receber carta das pessoas imagina a pessoa mandou uma carta do que aconteceu até chegar e assim era um programa muito ágil rápido e foi uma puta escola porque era um programa ao vivo com link ao vivo depois o programa ganhou meia hora depois ganhou uma hora e foi uma puta escola porque era o programa onde eu entrevistava pessoas dos mais variados tipos porque o programa cada dia tinha um tema então hoje a gente vai falar sobre sexualidade no dia seguinte a gente vai falar sobre política no outro dia a gente vai falar sobre educação sexual sabe foi um programa que lançou muita gente doutora Albertina doutor Jário Bauer é um programa onde bandas que estavam começando apareceram ali Raimundos Charlie Brown Jr sabe assim um programa e mais do que tudo era um programa onde as bandas tocavam ao vivo então eles gostavam bastante de ir por conta disso também foi uma puta escola era eu e mais quatro pessoas e dali pra frente foi incrível como mais uma vez não foi pensado não foi planejado mas a carreira me levou pra apresentação nessa época eu tinha uns 18 eu acho e de lá pra cá eu muito mais apresentei do que atuei e me satisfaz muito hoje se você me perguntar eu acho que eu tenho uma leve tendência a responder que eu gosto mais de apresentar do que até atuar e na Mix TV que você foi pioneiro de esportes e games no geral como que foi isso? como que foi tratar de um assunto até então não era tão que estava ali na pauta como que foi essa experiência? foi louco porque assim e aí mais uma vez nada planejado tudo as coisas aparecem assim não sei o que acontece porque antes de de apresentar um programa de game eu fazia um programa que era focado em portadores de deficiência física que era pra auxiliar e formar professores pra saber como se como receber um portador de deficiência física em sala de aula porque é um tabu a gente não sabe a gente não está você não sabe se você ajuda um cadeirante a atravessar a faixa de pedestre você não sabe como que você aborda se ele precisa de ajuda ou não sabe e era isso pra sala de aula um programa no SBT e aí eu saio disso que tem um total cunho assim mais educativo e tal e vou pra uma área que era extremamente entretenimento então começou com um teste que eu fiz pra um programa chamado G4 Brasil que passava na Band que era um programa de videogame seria eu e uma menina que iríamos apresentar um programa de videogame videogame que é uma coisa que eu sempre gostei acho que a minha geração cresceu jogando de Atari Master System Mega Drive Super Nintendo etc então eu sempre fui fascinado assim por videogame e tipo naquele momento eu fiquei tão feliz com aquela possibilidade porque a gente foi fazer um teste pra esse programa eles queriam saber se a pessoa sabia de videogame e tal e ali eu vi uma oportunidade que poucas vezes claro amo fazer televisão não importa o tipo de programa mas ali eu vi uma das poucas oportunidades assim que eu falei meu vou juntar realmente o que eu amo fazer que é TV com algo que eu amo que é videogame então assim aquele teste pra mim foi uma das vezes na vida que eu entrei num teste pra fazer um teste falando não vocês podem fazer perguntar o que vocês quiserem vocês podem fazer que esse teste eu vou passar vocês vão escolher não tem como eu entrei com uma certeza tão grande e quando eu saí do teste eu falei eu mandei muito bem e não me achando mas assim eu tava tão confiante porque eu queria tanto e realmente aconteceu eu acabei pegando assim eles me aprovaram comecei com o G4 Brasil programa da Band primeiro programa da TV Aberta Brasileira só dedicado a videogame foi um enorme sucesso por conta disso a produtora que fazia fez uma parceria com a Band e aí transformou que era a Rede 21 que era um outro canal da Band em Play TV eu fui convidado pra ser apresentador da Play TV também e apresentava programas aí diferentes mas apresentando também ligados a videogame Combo Fala Mais Joga que é um programa que também fazia um enorme sucesso porque assim as pessoas e lembrando que tudo numa época que a gente não tinha YouTube ainda não tinha YouTube então pré era revista ou algo do tipo a gente tinha site nessa época já mas YouTube não Combo Fala Mais Joga eram várias entrevistas com pessoas dos mais variados tipos de cantor a jogador de futebol a político a escola do turma da cultura me ajudou muito nessa história jogando videogame ao mesmo tempo então era falando com as pessoas jogando videogame ao mesmo tempo e aí apresentei vários outros programas na Play TV focados em videogame era uma TV focada em videogame e público nerd coisa que tinha uma uma pegada diferente das outras TVs e eu gostava muito disso aí eu saí em 2009 de lá 2009 não saí em 2007 de lá e voltei em 2009 para um outro programa que chamava MOC que era um programa de videogame também e tal e fiquei lá até 2014 apresentando programas de videogame isso bem antes de existir esportes bem antes de existir esse tanto de conteúdo que a gente tem já tinha alguns conteúdos já tinha o programa na TV a cabo mas esportes também já existiam mas não do jeito que são hoje com transmissão de partidas ao vivo é então tanto que o Tiago Leifert até te chamou de embaixador do esportes no Brasil como é que você vê isso porque realmente é uma coisa que antes as pessoas não falavam tanto eu acho que hoje talvez as pessoas que são mais leigas no assunto hoje saibam até o que é acho que antes ninguém nem tinha quem não conhecia não tinha conhecimento não tinha conhecimento não tinha ciência do que era o esportes então como é que você vê isso? é louco você ver que por exemplo de quando começou o G4 o G4 Brasil lá em 2002 2003 acho não lembro exatamente a data a nossa preocupação era fazer um programa de videogame um programa sério era quase um telejornal porque tinha uma pegada divertida mas não podia ser brincando demais por quê? porque videogame coisa de criança esse era o mantra videogame é coisa de criança é brinquedo é brinquedo é brinquedo e naquele momento a gente tinha que praticamente catequizar as pessoas e mostrar o potencial do videogame a questão financeira como negócio e quando eu digo potencial potencial às vezes que foge da questão entretenimento mas como plataforma de educação como plataforma de treinamento para as mais variadas profissões nesse momento nesse primeiro momento era isso catequizar nesse sentido e claro e ali quando eu fui no Thiago ele até brincou com isso porque é realmente um momento em que ninguém falava de videogame na televisão e assim e tinha essas preocupações todas e a nova mídia coberta de preconceito assim como quando surgiram outras mídias também foram muito massacradas o videogame também e coberto de ignorância a respeito do tema e aí falta de conhecimento mesmo a respeito do tema onde grandes massacres eram ligados a videogame por conta dos ah se o menino adolescente entrou e fez um cometer um crime e tal não sei o que é porque ele jogava videogame mas é que jovem hoje por exemplo não joga videogame você atrelar a violência ao jovem que joga videogame hoje é um negócio que é absurdo é a mesma coisa que você atrelar a uma pessoa que ouve música ou assiste um filme então assim mas é lógico que videogame por falta de conhecimento muito foi taxado nisso e ainda continua sendo taxado por falta de conhecimento mas hoje a gente já tem uma uma como você disse Bia já tem uma as pessoas já sabem um pouco mais estão longe de saber realmente e está longe de ser massificado por conta de problemas sociais que a gente tem no país a gente vive num país onde a renda social do brasileiro é baixíssima pra se dar o privilégio de comprar por exemplo um videogame que vai sair agora de nova geração de 5 mil reais não é todo mundo que tem esse poder o cara não ganha isso às vezes em 6 meses em 1 ano então assim seria absurdo a gente falar que como é que esse cara vai ter conhecimento de algo que ele não tem nem dinheiro pra comprar mas a evolução é gigante porque eu lembro que eu cobria eventos e campeonatos como o WCG em 2004 2005 onde ninguém falava ninguém sabia que tinha um campeonato e que o moleque poderia ganhar 500 mil dólares que isso que dinheiro é esse e hoje é mais comum a gente ver e é mais e muita gente sabe que muitos meninos vivem disso profissionalmente e ganham muito dinheiro de certa forma uma parcela muito pequena mas é muito legal ver essa evolução confesso que assim vejo alguns erros ainda sendo cometidos que são erros que não erros mas tipo alguns problemas que acontecem até hoje que já aconteceram no passado às vezes é difícil da gente mudar como por exemplo como os videogames são vistos ainda essa coisa que eu falei da falta de conhecimento o potencial econômico da área de investimento que hoje as empresas já começam a entender um pouco mais já começam a investir realmente de maneira mais coerente mas vira e mexe você ainda vê algumas coisas que surgem como as meninas a menina dos olhos de agora é em esportes investe ali porque aquilo ali vai virar e às vezes é muito investimento de maneira errônea e tal então assim e acaba sendo um problema até para os pais os pais que não são de uma geração que cresceram com videogame não entendem essa educação para os pais também às vezes é necessária porque o pai não sabe o que o filho dele está jogando o pai não sabe que existe uma classificação etária dos jogos então o pai não faz ideia que se o jogo é para o filho dele ou não não faz ideia do ambiente que o filho dele está ali se é um ambiente tóxico ou não se é apropriado para o filho dele estar então assim tem muita coisa para evoluir e eu vejo que a gente já evoluiu algumas mas o caminho é longo ainda principalmente no mundo mas aqui no Brasil também e você acha que por rede social esse caminho pode ser encurtado pode criar uma cultura um pouco mais rápido por ter youtube por ter um pouco mais de acesso a esse tipo de conteúdo via internet é uma faca de dois gumes porque ao mesmo tempo que informa também pode desinformar ainda mais no momento atual que a gente que a gente vive de polarização total e é incrível como nos games isso também acontece não está inerte a essa polarização onde você tem uma uma guerra de consoles basicamente é isso você tem dois lados onde ambos coexistem mas não as pessoas fazem questão de não fazer existir são empresas privadas com o seu almejando o lucro e cada um vendendo o seu produto mas as pessoas agarram aquilo como praticamente uma religião e acho que esse momento atual que a gente vive é muito complicado até para a gente tentar evoluir nisso principalmente em questão de assédio dentro dos games que é algo que a gente fala há um bom tempo mas é difícil de combater mas não dá para parar de tentar combater principalmente assim a parcela de meninas que sofrem assédio dentro dos jogos é gigantesca é gigantesca a gente vê casos de homofobia de racismo dentro de um ambiente que é reflexo da sociedade e é a mesma coisa com futebol você fala assim ah isso que acontece dentro do estádio é um reflexo da sociedade acontece dentro dos games é um reflexo da sociedade é importante a gente também não é importante a gente correlacionar as coisas que não são separadas o que acontece ali é um reflexo da sociedade às vezes é é a falta de educação é a falta de 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 fazer com que essas pessoas tenham acesso a informação de coerência e tipo verdadeira e saibam também filtrar o que é real ou não mas é eu vejo que nos games acontece a mesma coisa que acontece no futebol e isso me deixa um pouco triste porque aí você está falando no futebol você pega todas as classes sociais pega todos os gêneros as idades e tudo mais nos games também nos games também mas você tem uma parcela muito jovem que consome esse produto e aí me preocupa bastante porque é esse cidadão que está sendo formado ali que está sendo influenciado por às vezes um influenciador que tem um discurso racista homofóbico machista que isso me preocupa porque não dá pra você tirar isso da vida do menino porque essa é a realidade não só dele mas a realidade de todos os amigos dele então não dá pro pai falar assim vou proibir o meu filho de jogar videogame eu acho que não dá pra fazer mais isso eu acho que você pode tentar fazer orientar e tudo mais mas a minha preocupação básica hoje é que essa informação é uma bomba né do mesmo jeito que você tem como combater você combate de maneira mais rápida se você for comparar fake news sempre existiu por exemplo sempre existiu só que era mais difícil até de você combater porque era um boca a boca ela não se espalhava tão rápido mas chegava um momento que todo mundo no bairro sabia que tal pessoa fez isso então todo mundo e se aquilo era mentira pra você desfazer aquilo não dava hoje você tem elementos pra fazer com que isso seja combatido mas do mesmo jeito isso se espalha de uma maneira tão grande que pode acabar às vezes com a reputação de uma menina a reputação de um menino e tudo mais de uma criança que tá ali de um adolescente que tá ali suscetível a essa carga de informação entendeu isso é uma coisa que me preocupa eu nem sei se eu te respondi acho que eu fugi até um pouco do tema mas é acho que era isso e até seguindo essa linha eu acho que é uma coisa bem difícil de meio que controlar também porque a internet as pessoas podem se esconder então acho que mesmo os jovens que a gente acha que às vezes é o futuro que a gente não pensa como as pessoas mais velhas hoje em dia algumas pensam mas não às vezes algumas se escondem e aí praticam racismo assédio e tudo mais você acha que é isso mesmo que esse mundo da internet do game online que a pessoa pode se esconder por trás da tela você acha que favorece acontecer essas coisas ruins? eu acho que eu acho que favorece eu acho que a pessoa se sente protegida pra agir de uma maneira ali que ela não deveria cometendo alguns crimes inclusive mas eu acho que é importante também a gente começar a falar que ela não está protegida e a partir do momento que ela está na internet mesmo que ela esteja com perfil fake e tudo mais ela pode sim ser responsabilizada por isso por isso que eu acho importante a atuação cada vez maior isso já acontece da polícia civil com cybercrimes e tudo mais cada vez atuando mais indo contra discurso de ódio e claro que aí a gente entra numa discussão muito grande que as plataformas de redes sociais também colaborando pro combate desse tipo de conteúdo e aí a gente vai além que não são só as redes sociais mas as empresas onde esses influenciadores estão streamando e tudo mais também combatendo isso porque muitas vezes parece que não há uma boa vontade de todos os lados e das empresas de forma geral e do próprio cidadão para que isso seja combatido mas é importante dizer que sim por exemplo trabalhando com futebol por exemplo é mais acho que mais latente a coisa do tipo de receber ameaça por exemplo e olha que eu sou só um apresentador eu sou só um apresentador eu apresento um programa e minha função ali às vezes é costurar o programa e fazer as perguntas pros comentaristas darem as opiniões e claro que às vezes uma pergunta que eu faço às vezes o público acaba entendendo de maneira errónea e o cara acha que você está falando mal do time dele por exemplo você está querendo acabar com o time dele porque o time dele está sendo perseguido e basicamente não é isso o cara acaba agindo ali de uma maneira passional e acaba tendo esse entendimento acaba às vezes indo para a rede social e acaba indo e muitas vezes nem ali por trás de um por trás de um perfil fake nada disso às vezes com a cara ali da tapa te ameaçando de morte te ameaçando de maneira coerente e isso é crime só que as pessoas não tem noção disso até realmente as pessoas começarem a serem penalizadas por isso como algumas já começaram a ser mas assim é importante que isso seja feito que isso seja cada vez mais divulgado e que as pessoas saibam que isso não pode ser feito porque assim isso é o mal da nossa sociedade a gente já viu pessoas perdendo a vida por conta disso sabe eu acho que realmente é muito preocupante e com games é a mesma coisa você vê e aí eu acabei dando o exemplo do público feminino porque é o público feminino hoje e aí as pessoas tem a mania de errar e de achar que game videogame é só o console é só o videogame ali e aí o pai que tá lá jogando um jogo casual no celular dele acha que ele não tá ele não é gamer então ele tá consumindo um produto que é feito por uma empresa de game e tudo mais e mal sabe ele que ele entra nessa parcela também mas ele e as pessoas esquecem que por exemplo que esse público que é gigantesco o público feminino que é maior do que o masculino dentro dos games tem de sofrer ainda com algo que a gente tem que combater então por isso que eu bato bastante nessa tecla que assim que você pode estar com o perfil fake mas seu IP é rastreável você tá e você pode ser sim ser penalizado por isso que você tá fazendo e você deve ser penalizado se você tá fazendo algo que é crime acho que pra fechar um pouco dessa dessa parte também você tá lá no seu Instagram que você é embaixador da Marvel no Brasil como que é isso como que desde quando como surgiu o convite e o que isso influencia mexe com o seu dia a dia bom basicamente eu posso dizer que eu tenho emprego dos sonhos da maioria de um monte de gente da minha idade né porque o cara é embaixador da Marvel então assim eu recebo vários produtos da Marvel em casa produtos que nem foram lançados ainda fico sabendo o que vai acontecer o que eles vão fazer e tudo mais a Marvel que hoje é um negócio gigantesco né se se tem um bom a Disney é uma empresa que a gente nem precisa dizer o poder de comunicação e de fazer atingir as pessoas e a Marvel nesses mais de 80 anos tem muita história mas realmente que de 2000 pra cá quando o universo cinematográfico aconteceu do Homem de Ferro 1 até a gente culminando nos novos filmes agora a gente chegou num patamar de empresa que tipo massificada que moleque e esse é um exercício que eu comecei a fazer depois que eu virei embaixador tipo andar na rua e observar tudo que é Marvel e assim eu até eu pergunto pra você faço convido vocês a fazer esse exercício é muito mais abrangente do que a gente imagina porque eu falei assim sabe aquela coisa tipo nunca ouvi essa música aí você começa a ver a música tudo quanto é lugar ah nunca vi esse carro aí você começa a ver mesma coisa eu comecei a ver assim tipo eu tava no elevador o moleque tava com o chinelo de Homem-Aranha aí tava não sei o que o pai tava com a camiseta do Capitão América e é um negócio muito impressionante assim e claro que ser embaixador eu fui convidado por eles ano passado pra ser embaixador foi um um convite assim meio que até inesperado porque é Marvel é Marvel entendeu Marvel é o Tony Stark é um negócio muito fora da realidade é um negócio muito incrível sabe aquela coisa tipo é Disney é Disney é um universo mágico vai ser convidado pra ficar andando com o Mickey de mão dada no Magic Kingdom pô que legal sabe eu sou amigo do Mickey então tipo ter sido convidado foi muito legal é assim a responsabilidade grande porque assim eu tô falando de um universo que as pessoas gostam muito do tipo que querem saber muito e querem saber pra ontem mas é é basicamente meu papel como embaixador isso é importante falar também é até como como consultor por trabalhar bastante com o mundo geek há um bom tempo e por ser um consumidor árduo assim de tipo um consumidor ávido de produtos geeks do tipo quadro caneca né consumir muita coisa e consumo muito produto nerd desse tipo e consumir muito produto da Marvel na minha vida e aí a ideia também é participar dessa opinando sugerindo como que esses produtos tem que chegar pras pessoas ainda mais no Brasil porque a gente como eu disse a gente tem diferentes classes sociais você tem diferentes tipos de produtos mas todo mundo quer ter e todo mundo tem que ter a possibilidade de ter um produto que seja uma caneca expandindo e saindo de quadrinhos filmes e games sabe do tipo no seu dia a dia você tem um prato do Capitão América que quando chega a sua visita você vai falar hoje eu vou comer com o do Capitão América você vai comer com o do Homem de Ferro e você vai comer com o da Viúva Negra sabe é tipo é isso o cara mostrar a paixão dele sabe e esse mês por exemplo até o mês de Marvel Mania que a gente até pede para as pessoas mandarem fotos um pouco desse universo que elas têm dentro de casa e todo mundo tem alguma coisa de Marvel para pensar se tem alguma coisa alguma coisa você vai ter e aí foi um um convite legal por isso porque eu não seria só aquela coisa sabe do tipo oi gente eu sou embaixador Marvel o que isso muda eu quero participar eu quero que você me mostre como que você está pensando em fazer uma estampa de camiseta porque eu acho legal ter aquela estampa com o escudo do Capitão América ah não é se a gente fizesse uma outra que é só aqui em cima um escudo aqui é só no bolso para uma galera que é mais discreta o cara e uma camisa que se fosse só nem dá para perceber mas é só os martelos do Thor aqui para eu ir numa reunião o cara nem vai perceber que é uma coisa meio nerd ali mas depois que o cara se ligar ele vai falar mano é do Thor que animal sabe é esse tipo de coisa que é o meu papel ali tipo abrir a cabeça para os diferentes públicos para eles terem possibilidade de ter como produtos que eu gostaria de ter e assim como eu tenho vários em casa legal e como é que você concilia tudo concilia ser embaixador da Marvel com apresentação como é que você concilia tudo assim na sua vida desse lado profissional olha é muito louco como agora mudou totalmente a rotina por conta da pandemia e tudo mais mas assim pré-pandemia era uma correria bem considerável assim por conta de tipo de ter muito evento de ter as apresentações dos programas na ESPN do tanto compromissos de redes sociais que às vezes a gente acaba esquecendo mas são compromissos profissionais do tipo de entregas de posts de campanhas que tem que entrar no ar no dia certo de produção desse conteúdo então tava assim tava sendo uma correria uma rotina bem corrida mas super satisfatória porque mais uma vez eu digo eu sou apresentador da ESPN que é uma marca que eu sempre admirei assistir em casa e isso é uma coisa que vem de conta até que eu falei do G4 Brasil que eu falei nossa eu vou passar nesse teste aí porque eu quero muito apresentar isso eu ficava assistindo em casa os programas eu falava meu queria muito apresentar esse programa aí porque eu ia perguntar isso pra ele do Corinthians isso pra ele do Flamengo sabe e foi uma coisa que aconteceu e eu sou super orgulhoso por isso porque eu trabalho na ESPN hoje então eu trabalho com ESPN com futebol e esporte que eu gosto embaixador da Marvel que é algo que tipo uma honra gigantesca eu consigo trabalhar com o meu próprio Instagram onde eu faço o conteúdo que eu quero de certa forma e que eu acho interessante então são coisas que me dão muito prazer então essa correria meio que é apaziguada por isso chegou a pandemia mudou bastante por conta dos eventos fora os eventos offline assim mas por outro lado surgiram muitos eventos online então assim o que facilita é que eu não preciso me deslocar por esses eventos mas de certa forma tá bem corrido também porque a gente tem evento de Marvel a gente tem as lives de às vezes acontece de Marvel onde você tem lançamentos tem os programas da ESPN que eu apresento de casa também mas que ocupam boa parte da minha agenda a maior parte da minha agenda tem os compromissos de rede social ou seja mas facilitou de certa forma ficar no mesmo lugar assim de certa forma eu tô conseguindo lidar bastante bem com isso e ao contrário de muitas pessoas por conta da pandemia que infelizmente acabaram perdendo seu emprego e tudo mais nesse período de pandemia justamente pelo consumo maior de conteúdo online e tal eu acho que eu estou trabalhando mais agora do que estava antes da pandemia eu queria saber um pouco agora não sei se a Bíblia quer falar um pouco mais da ESPN assim mas também desse seu lado influenciador cara em rede social acho que agora você tá até crescendo mais né enfim como que tá sendo esse dia a dia na pandemia como você falou você consegue ter mais tempo pra fazer a sua rede social do jeito que você quer como que é isso é o momento que você para pra fazer o que o Luciano quer mesmo assim é muito louco mas assim eu penso nas minhas redes sociais aí falando de Instagram que é onde eu realmente foco mais é muito louco como eu foco nas redes sociais é diversão é diversão mas eu foco meio como trabalho mesmo né assim até falar isso pode até decepcionar um pouco as pessoas as pessoas esperam ver nas redes sociais eu quero ver a vida dele a vida não tem nada de interessante parabéns e eu não acho que a minha vida é interessante pra eu postar ali por exemplo oi gente eu comi hoje aqui no almoço arroz feijão e batata pô que saco que é isso né e do tipo isso até até certo ponto é um problema porque as pessoas às vezes acabam vendo redes sociais só com as coisas legais e acabam achando que a vida das pessoas é um a vida de todo mundo tem seus problemas e isso é sempre importante algo que eu sempre procuro falar também nas redes sociais que as pessoas não se enganem com tudo que você vê nas redes sociais todo mundo tem problema e tudo mais mas eu vejo minhas redes sociais mesmo como trabalho assim eu procuro trabalhar criar alguns quadros pras redes sociais que acabam virando meio brincadeiras tem um quadro que a galera ama mas que é engraçado até que são algumas perguntas que eu respondo sempre na noite assim tipo porque sei lá mas é sempre a noite de sexta-feira que é um personagem que é meio parecido com o professor Tibúrcio meio com o Telekid lá do Rá-Tim-Bum mas sempre cai pro conteúdo mais sexual da coisa porque a galera manda umas perguntas sem noção e eu acabo entrando na brincadeira e aí tem sei lá eu vou criando personagens eu utilizo essa questão de ter sido ator ou ser ator ainda e brincar um pouco com isso e criar personagens faço um jornalzinho com notícias bizarras então pego por exemplo semana passada não bizarras mas diferentes por exemplo a mulher com a maior perna do mundo acabou de ser acabou de bater ela bateu recorde agora semana passada uma menina do Texas sei lá aí eu faço isso uma noticiazinha ali com filtro tal e tipo fica uma coisa que não é simplesmente o dia a dia mas vai ter o dia a dia também vai ter o dia a dia pô galera vocês viram isso tal não sei o que que também conecta com a rede social do jeito que as pessoas querem mas às vezes dando um recado de uma reflexão aí uma coisa mais e eu acho que a gente tem essa função mesmo sabe porque às vezes fica só no oba-oba só na diversão mas eu utilizo um pouco desse oba-oba da diversão que às vezes é até pra chamar a atenção do cara pra ir recebendo a sequência um conteúdo que eu acho que vale a pena então e é basicamente isso eu uso um pouco desse entretenimento um pouco dessa coisa mais engraçada até pra às vezes abordar assuntos mais sérios as pessoas estão muito doentes a sociedade está bem doente e às vezes as pessoas não param pra pensar nisso as pessoas a gente nunca teve tantos casos de depressão e tudo mais e às vezes assim às vezes eu tento passar uma mensagem ali do tipo uma reflexão do dia eu batizei de reflexão do dia eu fui criando quadrinhos reflexão do dia é tipo às vezes uma mensagem do tipo hoje foi você quer mudar coisas na sua vida só que você está fazendo alguma coisa pra mudar às vezes você fica na mesmice você está esperando cair do céu sabe umas coisas assim que eu acho que é tipo uma autoajuda mas tento ser de uma maneira leve assim e sem querer doutrinar ninguém porque isso é uma coisa que mas sempre falando de não ter julgamento você não poder julgar ninguém sabe essa coisa assim e sem também ser nada ligado à religião mas aí o Instagram ele funciona como como plataforma também de venda pra mim né tem várias campanhas fechadas então por isso que eu acho que é importante eu tratar como trabalho então tipo tenho que postar alguma coisa então tenho que criar um conteúdo e pra não virar o e aí galera beleza não tem nada pra fazer aqui não pô eu acho que nada melhor que já que eu tenho conhecimento de vídeo de entretenimento usar um pouco desse conhecimento pra fazer algo um pouco mais elaborado que simplesmente um conteúdo jogar poxa legal demais e assim como você estava até falando um pouco tem muita gente que vive pela internet assim também baseia a vida pelo que vê nas redes sociais tenta ter corpo igual daquela blogueira tenta igual as fulãs às vezes tem gente que tenta se doutrinar a partir do que vê na internet e também a partir disso as pessoas também acham que elas são fazem parte também já da vida daquele famoso de que tá na internet e tem aquela política do cancelamento né se a pessoa acha que o famoso não fez o que ela acha que deveria ser feito cancelou a pessoa o que que você acha disso? é muito louco assim né porque isso é uma coisa que eu cito bastante assim até brinco assim galera não acredito em tudo que vocês veem na internet não é tudo mentira é tudo mentira olha vai com cuidado aí meu acha primeiro que é mentira depois você vai atrás essa idolatria por algumas pessoas e tudo mais essa cultura do cancelamento é muito louca assim porque o mais louco é quando a pessoa é cancelada que você vai ser cancelado porque você segue alguém que cometeu um erro aquela pessoa nunca tinha cometido nada aquela pessoa era uma pessoa taxada como uma pessoa legal certo? mas você Bi você Tiago vocês seguem essa pessoa e ontem descobriram que ela fez algo errado então vocês são cúmplices nessa calma gente às vezes eu me sinto meio e assim não que nada não acho que mudou muita coisa não voltamos lá pra Jesus Cristo sendo julgado e tudo mais a gente volta pra idade média não sei o que onde as pessoas julgam antes até de saber o que realmente aconteceu e é triste ver que realmente é mais ou menos isso as pessoas antes julgam antes de saber ouvir os dois lados e tudo mais porque é aquele princípio básico se a pessoa for culpada se ela errou ela tem que pagar pelo que fez e tudo mais mas tá cada vez mais assim como às vezes a gente vê alguns exemplos de pessoas que ficam famosas muito rápido e depois desaparecem então as coisas são muito instantâneas hoje né a gente vive numa era praticamente do macarrão instantâneo né fica pronto em três minutos e depois acabou e a mesma coisa é isso as pessoas querem e parece que fica um desejo de ter um próximo cancelamento gente estamos uma semana já sem nenhum cancelamento e aí vamos cancelar mais alguém quem vai cancelar essa semana pega os famosos aí vai vamos ver o que o cara falou de merda ali ah falou é isso aqui é próximo então tipo eu fico com a necessidade de julgamento que na minha interpretação é muito louca assim e eu acho que eu não tô querendo também justificar erros que acontecem das pessoas fazendo seus erros aí cometendo crimes e tudo mais mas é que é muito louco essa questão do julgamento que as pessoas fazem que aí eu acho que tem tanta e aí entra mais uma vez na questão das pessoas estão ficando doentes as pessoas estão doentes eu acho que elas precisam julgar o outro ela a vida dela tá uma bosta tá uma merda vou ser bem claro aqui e aí o que ela faz ela vai pra internet como tipo é o meu ali é meu minha válvula de escape a minha vida tá uma merda vou transformar a vida e é um discurso de ódio também é uma tipo uma vontade de de botar aquilo pra fora que é o ódio a raiva dela que ela tá aquele momento de frustração que ela acaba só jogando aquilo pra internet então assim é bem triste isso tudo pois é é complicado acho que a gente tá chegando aí pro finalzinho já tem bastante coisa mas agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é no mínimo curiosa outro dia uma pergunta sua essa né não tava na pauta pela sua cara eu já sei Tiago vai manda eu tava vendo o seu Instagram outro dia e você tava revelando que você tem um guarda-roupa guarda-roupa preta é isso você só usa a camiseta preta você tem essa mania de usar a mesma roupa que você falou que compra sempre a mesma como que é isso quase sempre hoje é cinza por exemplo mas é escura tá vendo mas assim não é que tipo ela é cinza ela é cinza é tipo um degradê eu te mostro tipo vou te mandar uma depois te passa o link te passa o link da compra você vai lá no LucianoAmaral.com barra lojinha tem lá se você comprar três você recebe uma de ganha porque assim cara eu gosto muito de roupa escura preta e tal não sei o que e aí diversos momentos da vida eu já me peguei do tipo porra eu gostava dessa camiseta mas aqui tá velha já e eu já não acho mais ela e aí do tipo agora eu tô numa paranoia que é do tipo puta essa camiseta é muito legal vou lá compro uma ficou muito legal vou lá compro mais cinco delas e do tipo e beleza e as vezes acabam sendo meio iguais são meio pretas e a galera fica zoando do tipo assim mano essa camiseta é nova essa aqui só que é outra a outra tá lavando essa aqui já é outra faz o que e eu acho uma bom tem que pensar tem que pensar entra lá tipo pega a camiseta e a camiseta é exatamente igual você fica bem e tal só que tem esse problema as pessoas acham que você tá camisando a roupa todo dia mas não é só isso eu tenho roupas variadas tenho camisa várias camisas o programa apresenta cada dia com uma camisa diferente imagina apresentar o problema com a mesma camiseta sempre aí o pessoal vai ficar louco seria complicado não toma banho exato e tem algum outro segredo que você esconde do seu dia a dia algum hobby específico não acho que não acho que sim hobby não vocês estavam falando dessa coisa né engraçado que as pessoas nas redes sociais no instagram acham que me conhecem pra caramba né porque aí entra naquele vai de encontro com aquilo lá né cresci assisti esse cara hoje eu assisto esse cara eu vejo aqui nas redes sociais eu rio com ele eu respondo pra ele ele me responde a gente é brother e aí eu sempre faço esse exercício com a galera no instagram eu falo assim quantos irmãos eu tenho? você não faz ideia quantos irmãos eu tenho você não sabe nada de mim sei o que qual que é faço algumas perguntas que a galera não sabe responder e é isso assim e aí vai de encontro aquilo lá que eu tava falando das redes sociais que eu lido muito bem porque eu faço com que aquilo o cara vai sentir que sou eu mesmo ali e é lógico que sou eu mas tem um tem um limite ali sabe onde o pessoal não invade mas não tem nada que eu faça assim aquilo que eu tava te falando Bia minha vida não é interessante aí promoção das redes sociais eu trabalho com coisas interessantes que são legais mas realmente assim não tem nada que eu faça que seja diferente eu treino tô treinando em casa agora eu jogo um videogame de vez em quando assisto um filme uma série como algumas guloseimas bem gostosas que chegam por aqui e aí ae 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 ae